Música E não há de outro lado Hoje nesse baile é tudo nosso Só vamos fechar o negócio Aqui só eu e tudo Só penso no peção e alegria Que faz de bondadinha Que nunca é o sol Aquele fogo O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo ah 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 aqui não tem não tem não ah 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 não é é o no Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uuuuh! 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 Vai Tavaíde! Uuuuh! 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 Uuuuh!